Salve, rapaziada! Tranquilidade aqui, quem fala é o Inês Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Dessa vez mais um vídeo que a gente vai assistir algo junto É o seguinte, mano, no vídeo de hoje a gente vai assistir Ao rap do N e do Melo Tá ligado? Mano, eu tava muito ansioso Pra assistir isso do Melo, do Melo Eu não sei como é que fala o nome dele, mas assim, é do Death Note Eu até falei no meu vídeo de ontem, falei, mano Ele tem que fazer o rap do N, tá ligado? E ele fez o rap do N, mano, eu curto muito o N E curto muito também o Death Note pra caramba Então hoje eu decidi fazer um negócio, como eu não assisti ao rap Do Death Note, é o rap e rap mesmo do Death Note Que ele fez, que os 7 minutos fez Eu vou assistir hoje ao do N e do Melo Junto com o Death Note Acho uma boa, né? Então sem rolar pra vocês Vamos lá logo pro vídeo, espero que vocês curtam Não estamos fazendo nada, estamos em quarentena, estamos aqui buscando Então vamos assistir vídeo junto aí, galera, bora assistir esse rap junto Tenho certeza que ele vai ser muito bom Então vamos lá logo pro vídeo, espero que vocês curtam E não esquece, comenta já outros raps aí embaixo que eu posso assistir, demorou? Aquele comentário que tiver mais gostezinho Em cima do comentário, fica mais joguinho pra cima Vai ser o próximo que a gente vai assistir junto Então vamos lá logo pro vídeo Sabia, 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 sabia Eu poderia assistir elas lá, né? Reagir elas lá Não, brincadeira, já pensou, mano? Reagir a música dos caras antes de elas saírem no YouTube? Eu acho muita mancada isso, mano, muita Seja nesse caso, no beat, como sempre, né, véi Já deu o bala no Kira, como? É, Kira, light no caso Falou primeiro do Melo Caraca 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 O que só Éってる? Caraca O sucessor do L Caraca É車 Caraca 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 laughs Caraca Caraca É mesmo, né? Tipo, o Melo é o M, o Coisa é o N. É. Eu ficava me perguntando, cadê o M? Porque pulou pro N. O M tava ali. É uma burrice se deixa levar por sentimentos. Morro contra o tempo, esse é um caso sério. Só eu que posso desvender esse mistério. Por um fim nessa história é o que eu quero. Ficar o assassino do cardeiro. Se eu sou uma criança e mesmo assim, as suas chances que elas só estão descendo. Ele é muito esperto, mano. Eu vou te botar na cadeia, porque assim como ele, eu sou um gênio. Se ele desconfiava de você, eu já desvendei esse caso. Esse caso, uma outra saída, você é o que a Light e a Gama é culpada. Esse caso, eu vou desvendar, sou uma correntinha. Qual de nós será? Caraca, é muito bom, tia. Sou o sucessor do N. Mano, eu vou assistir esse anime de novo, velho. Depois de assistir esse rap, na moral. Eu sou o sucessor do N. Acabou. Ah! Não, não, calma. Então não acabou. Acabou de começar o outro rap. Aí, mano. Eu já tava louco pra assistir esse aqui mesmo. Sobrou um tempinho. Vamos lá, velho. Não tô fazendo nada. Vamos assistir. Acho que isso aqui é diferente. Oh! O fundinho é de The Note. No final, eu vou falar o que eu achei, tá ligado? Dos dois apps. E também de quem eu acho que é mais rico. O N ou o Melo. Que é o N. Não quero morrer um renegado. Sim. Caraca, esse é diferente esse app. Sinto um calafrio. Eu não tô sozinho. É eu e você. Um livro caiu na minha realidade. Nessa noite fria. Mas assim como minha alma. As páginas te vão vazias. Eu leio cada página, mas não entendo nada. Só sei que pra cada palavra é uma lágrima. Caraca. Esse app não é focado no Nini. Paguei minha passagem pro Vale do Fim. Pra escolher mais horas a que eu fiz. E ainda pelo menos eu sei que eu sou L. E ela sempre sou do que eu era o louco. Sabia que eu só escondia minha pele. Desde o começo suspeitava do meu jogo. É como se ela fosse o L. Porque ela fez o que eu sou L. É como se quem tá cantando o rap fosse o Kira. Por a nossa série. While they walk in death. Meu passado fere. Coração não esqueci. Então colei no set. E fiz um rap ced. Ah! É, tipo, não sou seu Kira cantando esse rap. Não, não é tipo o Kira cantando. Diferentão, véi. Esperando o dia que você vai por meu nome no Devi Nocte. É um rap ced, caraca. Eu não sabia que era ced. Esperando o dia que você vai por meu nome no Devi Nocte. Caraca! Caraca! Oh, meu Deus! Oh! Caralho, mano! Tá dentro de mim, já não é de hoje Esperando o dia que você vai por meu nome no Divinote Diz que eu sou Louie, mas eu sempre soube Tá dentro de mim, já não é de hoje Esperando o dia que você vai por meu nome no Divinote Caraca, mano! Não esperava uma dessas, pensei que era referente ao anime, mano! Esperando o dia que você vai por meu nome no Divinote Caraca! Esperando o dia que você vai por meu nome no Divinote Daorão! Caraca, daorão, daorão! Mano, diferente pra caramba! Mandar real pra vocês é muito diferente! É que tipo assim, eu acho que esse rap aqui foi na mesma pegada Daqueles que eles soltaram, o Sam Errada Tipo, é falando da Sam Errada Tipo, Suga Chakra e tal, essas coisas Mas tipo, é um rap normal, tá ligado? Não, é um rap que tipo, tem a referência no anime Mas é um rap que tipo, não é do anime É tipo, é um rap com referência É focado no rap do que no anime, entendeu? Mais ou menos isso Caramba, daora! Curti bastante, mas assim, eu sei lá Eu acho que o que eu mais gostei mesmo foi o do N e do Melo, tá ligado? Achei muito zica Esse aqui eu gostei muito, mas tipo, foi um rap sad Tipo, mais tranquilinho Agora, do N e do Melo, foi um bagulho mais... Entendeu? Achei mais daora! E na opinião de vocês? E outra, qual é o seu preferido, mano? O N ou o Melo? Na minha opinião é o L Brincadeira, não, não Agora fala sério Tipo assim, eu curto muito o Melo porque ele é meio doidão, tá ligado? O Melo tipo, ele é meio... Ele é meio doidão, vai Sei lá, eu não sei explicar Eu acho que ele é meio doidão Faz tanto tempo que eu assisti Mas assim, eu curto muito o N Porque o N é todo estrategista, tá ligado? No momento que o Kira vai se derrotar do tipo, ele tá jogando xadrez Nossa, o bagulho é muito louco, velho Então, comenta aí você, qual você acha ser daora? Qual você acha ser daora? Qual você acha que é melhor? O N ou o Melo? E não esquece de comentar aí embaixo o próximo rap que a gente pode assistir junto, demorou? Porque aquele comentário com mais gosteizinho pra cima e mais joinha pra cima A gente vai assistir o próximo rap Então, mano, se você ver um cara comentando Ah, eu quero que você assista o rap do Boruto E você também quer que a gente assista junto o rap do Boruto aqui? Porque, afinal, não sou só eu assistindo, é eu e você Então, tipo assim, você vai lá e deixa um gosteizinho no comentário do cara Pra eu ler e saber Ah, tá, não vamos de rap do Boruto Mas assim, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado, se vai gostar Deixa que ligou o seizão pra mais Comenta alguma coisa, escreveu todos os comentários Eu curti muito o rap do Death Note Tanto do Death Note quanto do Melo e do N Gostei pra caramba, achei muito irado Mas eu fico com do M e do Melo Do M e do N, tá ligado? Do Melo e do N O que é o nome do N? É, ele tem o nomezinho que fala, né? Mas eu esqueci Enfim, eu espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Falou, tchau Não esquece de deixar aquele gostezão pra mais E na sua opinião, quem é melhor? M, L ou N? Comenta aí embaixo Fui!